Olá pessoal, muito bem-vindo a mais um vídeo e hoje eu vou mostrar para vocês como achar seus contatos no seu celular Muitas pessoas estão falando aí de como achar os contatos A pessoa trocou de celular e os contatos do chip não está aparecendo Porque agora esses telefones novos, eles pedem agora mais para você usar os contatos que estão no e-mail Alguma conta, né? Então, funciona o seguinte, a pessoa que tem um chip, ele tem que copiar ou exportar seus contatos para a sua conta preferida que você usa Geralmente todo mundo usa uma conta da Google Ou o e-mail que você tem Então você pode estar aí salvando seus contatos na sua conta da Google ou no seu e-mail Como que a gente pode estar fazendo isso Eu estou usando aqui o meu celular, Sony Z2 Ele já é um pouco antigo aí, acho que eu dei um ano e pouco atrás, dois anos Mas ele é bem atualizado Eu acho que a maioria dos aparelhos, a configuração é bem parecida com a dele Então eu estou usando ele aqui É um celular que eu estou no momento Tem um outro Mas eu achei isso aqui melhor de explicar Então vamos lá Como é que a gente pode estar fazendo isso? A gente vai Onde faz a chamada, né? A gente Na Archeone tem um quadradinho com uma foto Aqui no cantinho direito, lá em cima do lado dos três pontinhos A gente clica nele Aqui vai aparecer os contatos Tá vendo? Deixa eu ver aqui É, vamos apertar, vamos voltar lá Vamos voltar Apertar nos três pontinhos Quero voltar aqui e explicar Não Logo no começo aqui nos três pontinhos Não aparece a opção de configuração Por isso que muita gente não acha Deixa eu voltar tudo aqui Pessoal clica lá Clica no telefone lá Aí tenta achar a configuração assim de cara E não acha Vai no três pontinho e não acha Tem que vir no quadradinho com uma foto dentro Aí vem aqui nos outros três pontinhos de novo Não confunda aqueles Os três pontinhos de primeiro com esses três pontinhos de segundo Os três pontinhos de segundo aqui é onde que aparecem as configurações Então, como eu falei O contato do chip Ele já não aparece mais Ou pode aparecer Deixa eu ver aqui A gente vai entrar em configurações Contas e sincronização Tá saindo aqui Vou falar isso aqui depois Deixa eu ver aqui Então, filtros Então, filtrar né Aqui no filtrar É onde a gente decide qual os contatos e da onde que a gente quer que apareça Deixa eu ver aqui se dá a opção do chip Não dá, tá vendo? Nessas atualizações de celular novo Não dá a opção de exibir o contato do chip Só dá contas, ó Exibir o contato Exibir o contato Aqui embaixo Não, primeiro ou primeiro nome Nome primeiro Pronto Aqui embaixo Aqui embaixo vem mensagem Local 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 seria o telefone Tá vendo aqui Ele aparece ali Colegas, amigos, família O telefone Que vira São os contatos que estão no telefone Aí eu saindo Hotmail O Outlook O Outlook também é Hotmail Então, ele já vai exibir os contatos nessas contas aqui, ó Google Ou o e-mail que você tiver aí Então, o contato do chip eles não estão exibindo E como é que a gente vai fazer pra poder exibir o contato do chip É simples A gente vai lá Voltar lá do começo Vou sair A gente vai lá Clicou Você clicou A senha aqui Vai abrir a primeira página Vou voltar aqui Aqui no meio Disca né Não é Aí você vai fazer aqui Você volta Não Errei Desculpa No caso Descaixa Deixa eu ver Ficar contato É isso É No caso aparece assim Tem gente Tem um telefone que é o seguinte Você aperta Ele aparece aqui Pra aumentar Os últimos números discados Você aperta pra voltar E ele aparece as opções De Descagem recente Recente E contatos No meio não vale No meio tem que Apertar aqui Disca Ou Vim aqui Buscar Aí aparece os contatos Mas isso aí não influencia nada não Isso aí não interessa aqui pra gente Quero só mostrar aqui Alguns Alguns Celulares mudam Apesar de ser atualizados Então o que a gente vai fazer Que eu falei A gente clica no quadradinho Que tem a foto Nesse meu caso aqui E vem no três pontinhos depois Não naqueles primeiros Aí vem em filtrar né Aqui você Deixa todas as opções marcadas Que aparecer Onde você tiver a conta Aparecer os contatos Que é mais fácil né A não ser que você já entenda mais Já você salvou os contatos Tudo em uma conta só Vamos dizer Eu salvei na conta do Google Tudinho Aí eu não quero que os outros contatos apareça Do Facebook Mensagem Essas coisas assim Eu desativo Aperto nele Desativo Entendeu Tá lá no sexto pontinho Então Como é que a gente faz Pra fazer o contato do chip aparecer A gente vai em importar Cartão sim Tá vendo Agora ele dá opção no cartão Da onde eu quero pegar os números do cartão Ou se tá no armazenamento interno Pessoas que tem um cartão Vamos dar um exemplo Aí você exporta Os contatos do chip pro cartão Aí depois botou no celular Você exporta de novo pro telefone Mas no meu caso Eu não fiz isso Os contatos estão no chip Eu vou importar do chip Então aperto o cartão sim Agora aqui Criar contato Sobre a conta Aqui é onde eu quero salvar os meus contatos Entendeu Aonde eu quero salvar os meus contatos Então eu vou dar um exemplo aqui Eu vou salvar o meu tudo Numa conta da Google Então Tá aqui Aparecer todos os meus contatos E eu boto aqui em importar tudo Que é pra copiar tudo Pra minha conta da Google Aí ele vai copiar Tá vendo 117 contatos Ele vai copiar tudinho Pra minha conta da Google Então daí O que não aparecia Que tava só no chip E o chip não tá sendo lido O chip tá só usando pra Fazer a discagem E usar os dados Nesse telefone Não sei o que tá vendo Se eu tô usando Aí não tão aparecendo Os contatos do Do chip Então a pessoa fala Pô perdemos contato Não Aqui ele tá no chip Só simplesmente copiar tudinho Tipo Ou telefone Ou pra uma conta Do e-mail Que eles estão usando a conta Então eu copiei Pra Google E ele já aparece tudinho Aqui Tem um rapaz Aqui um colega chamado Rob Se ele não tava aparecendo Aqui pra mim Deixa eu ver se ele aparece Aqui Ó apareceu Ele antes Não tava aparecendo Pra mim Esse meu colega Aqui Eu falei Porra perdi o número do cara Tonto Copiei agora Apareceu Vamos lá Deixa eu dar mais um exemplo aqui Esportar contatos Onde eu quero esportar Tirar de um canto E coisa no outro No caso Seria do cartão Pro Cartão SD interno Ou a mesma coisa Que importar Tirar do cartão SIM E copiar com uma conta Que vai aparecer Tá vendo Ah não É Por uma conta Mas aqui seria o Contato Específico Eu não quero copiar todos Eu quero só alguns Entendeu Ok Selecionar qual eu quero Não vou fazer isso Eu vou marcar aqui Exportar Tá vendo Adicionar uma conta Só que eu já Importei do chip Pra conta da Google Eu não vou fazer isso Não vai duplicar o número lá Duas vezes o mesmo número Então eu não vou mexer mais aqui Mas é isso aí É simples Eu vou vir lá na foto E exporta O celular Pra memória do celular Ou pra conta da Google Exportar Ou importar Então E pra aparecer Você confere aqui No filtro Deixa eu ver se tá aparecendo todos Ó Você pode é Mostrar apenas contatos online Não aperta Senão só vai mostrar contatos Que Vamos ver Tá na conta do Facebook Online Ou tá no No WhatsApp online Se você apertar aqui Não vai mostrar os outros Deixa aí branco Essas partes aqui Ou mostrar apenas contatos Que tem número de telefone Isso é interessante Porque tem contatos Que é só e-mail Então no caso vai aparecer também Entendeu Aí no caso Só os números Seria só os números mesmo Entendeu Números que você copiou do chip Por que fala contatos com o e-mail Porque ele pega Passa tudo Você tem uma conta da Google Você tem uma conta do WhatsApp Facebook Todos esses contatos Amigos do seu Facebook Da conta da Google Ou que você tiver aí de conta Vai aparecer aqui Como amigo Deixa eu dar um exemplo Deixa eu ver se eu tenho aqui Deixa eu ver se aparece aqui Deixa eu ver se aparece aqui Como diferente aqui também Hummm Vamos ver se aparece Aqui ó A vida é como lua Se reúne em frases Isso aqui é uma pessoa Que tá numa conta minha Aqui ó Deixa eu ver se dá pra ver aqui No meio É uma pessoa que tá na conta Ela não usa número Entendeu Então aparece também Deixa eu ver se tem outra pessoa De conta com certeza Se eu tô mostrando tudo Eu não botei apenas número Aqui ó Daiane Rezende Tavares Isso aqui tá na alguma conta minha Geralmente é a conta da Google As pessoas me adicionam Automático Né E vai aparecendo pra você Você não quer que isso Fique aparecendo Essas pessoas que você nem sabe quem é Então você vai lá Nos três pontinhos Filtrar Contatos Com o número de telefone Só Aí você aperta lá Volta E não vai aparecer mais Acredito eu Mas vamos lá procurar Tá na letra A lá daqui Cadê Já sumiu Tá vendo Aquela frase que Tua vida sei o que sei o que Já não tá mais Assumiu Viu Aqui são só as pessoas Que estão com o número No caso Que tava no meu chip Que eu copiei por A conta da Google Melhor do que copiar pro celular Isso é uma dica agora que eu vou dar Não copie seus contatos Ou salve seus contatos Na memória do celular Porque Acontece muito isso A pessoa salva na memória do celular Aí aí porra Deu um pau no celular Tem que formatar o celular Ou você vai Ou o celular tá travando Você quer formatar o celular Esquece que tem os contatos lá Salvo no Na memória do aparelho Então você perde tudo mesmo E na conta não Você tem sua conta Salvou tudo na conta Ó tal Você pode apagar o celular Você quando botar Sua conta de novo Vai aparecer os contatos de novo Entendeu? É assim que funciona Você nunca salve na memória do celular Não sei pra que Que eles inventaram isso Agora estão dando a opção aí De salvar na conta Isso aí é show de bola Porque até o chip Vamos dizer A gente tá salvo no chip Ou na memória Ou se é roubado Ou perdeu o celular Seus contatos estavam Tudo no chip E muita gente não paga Pra operadora Salvar os seus contatos automáticos Né? Porque também é um absurdo Ela quer cobrar Semanalmente É mais Tipo assim Se você salvar Um, dois, três contatos Ela já pede Pra salvar de novo E cada Vezes que ela sobe Eu acho que cobra um e noventa Ou dois reais Sei lá Cada vez muda o valor E toda hora Tá cobrando o valor aí Pra poder atualizar Seus contatos aí No chip E salvar, né? Tá? Quando você perdeu o celular Ou o chip Você pode ir lá na operadora E pedir pra resgatar o chip E quando resgata o número Os contatos vêm juntos Mas aí você gasta um pouquinho, né? É, resta, mas gasta, né? Mas dessa forma Você não gasta nada Você simplesmente bota Sua conta de volta E recupera todos Deixa eu ver aqui Mas tem alguma Alguma Uma dica Alguma configuração Então Lá em cima Tem adicionar a conta Você tem a sua conta da Google Mas você não quer salvar Nessa conta aqui Então você quer salvar no seu e-mail Você não tem o seu e-mail adicionado ainda Você pode adicionar aqui diretamente Você não tem o seu e-mail Ele já vai Sincronizar com a caixa de e-mail e tudo E vai salvar já os seus contatos Entendeu? Deixa eu ver aqui Filtro Mostrando mais um aqui É isso aí Porque, ó Esse ActiveCynic aqui Que eu quero falar Isso é a conta do Hotmail Às vezes aparece ActiveCynic Enchange Será como se fala isso ActiveCynic Muita gente não sabe o que conta é Simplesmente é a conta do seu Hotmail Que aparece com esse nome aqui no celular Eu, tem um tempo atrás Não sabia Eu falei Que conta é essa? O meu é Hotmail? Aparece o seguinte Será? É o seu Hotmail que aparece dessa forma Porque é onde salva os números Entendeu? Aí aparece aqui E o Outlook Que eu tô abaixo do aplicativo Então tá com a conta também do Hotmail Que serve Aparece o Outlook em baixo Mas o Hotmail são a mesma coisa os dois Aparece duas vezes Tá vendo? E a conta do Google Whatsapp e muito mais É isso aí Tirando as dúvidas aí Vamos lá Se eu achar mais alguma coisa Configuração e sincronização Vamos lá Aqui Há contas que estão sincronizadas Deixa eu ver aqui uma coisa Se eu remover É Se eu não quero que a conta Sincroniza Desativo tudo aqui Ó Sincronizado com os contatos da agenda Se eu adicionar algum contato na agenda O que eu não quero que apareça também Posso desativar Tá vendo? Em cada ponto dá uma opção Vamos lá Conferir outra Mensagem Ó Aperta na mensagem Não aparece nada aqui Descronizado Então não tá aparecendo no mensagem Mas Ó As contas aparecem né Algumas Tipo não dizem algumas coisas Ou tá não Vamos lá voltar Vou botar a conta aqui Ó Essa pessoa tá na minha Tá no meu Tá na minha conta da Google No meu Gmail E tá no meu Salve na minha conta da Google também Aparece que ela tá duas vezes no meu celular Eu vinculo Aparece só uma vez Entendeu? É isso aí que funciona É isso aí que funciona Assim que funciona o vinculo Porque eu meto a salve em duas contas Ó Porque eu puder salvar eu salvo Uma, duas, três contas Quanto mais salvar melhor Entendeu? E aí você vincula tudo Conclui lá Já tá concluído E aí fica salvo aí Mais de um e-mail Se você perder um Esquecer assento em outro E não perde contato É isso aí pessoal Espero que tenham gostado E até o próximo vídeo Valeu Um ano